O corpo muscular, teve que sair do treino, acho que o departamento médico junto com a missão resolveu. Toca no meio, Ian Sassi com a perna esquerda, a perna boa, ele pedala, bate! Aí o Canhoto, titular do jogo de hoje, pedalou, invadiu, ele tentou. Passa no começo do jogo, briga, Ian, Marrone foi quem tirou, Valdívia pode chutar, Valdívia bateu! Luminense ataca, vem o Tricolor, bola cruzada na boca do Goldigão! Pega na trave! Já subi a bandeira de Gão, dá no pé da trave! Vai se afastando, o Daniel dá pro Pedro, faz a parede, o giro bateu de Canhota, pegou, largou, se dá! Tem muito talento o Pedro, com a direita ele arruma, com a esquerda ele bate, ela veio desviada aqui. Raul dividiu, ganhou o Raul, Raul na cara do gol, rolou, afasta, tira Yuri, sensacional! Foi o Nino que deu o carrinho pra salvar! No kick da bola o Digão falhou! Pikachu esperto pro Sassi, Sassi recebeu de volta do Raul, Sassi bateu pra fora! Na jogada que começa na inteligência, na rapidez do Pikachu! Não perdeu, saiu o Valdívia com o Marrone, a bola é pro Raul, cabe o chute, Raul engatilhou, bateu, Bru! Limpou o Caio, Henriquez, bom inversão, Marquinhos dominou, bateu, tem sobra, tira a Bru! A versão, camisa 8, salvo o Fluminense! A bola pra perto, jogo de perda e ganha, bola pro Pedro, dominou, o Pedro bateu! GOOOOOOOL DELE! Pedro do Fluminense! Décima quarta colocação momentânea, começa a segunda etapa, vamos nessa! Nenê levantou na área, é pra ele, Pedro! Arremesso forte na entrada da área, Thiago toca pra trás, passa pelo Bruno, Valdívia bateu! Luxemburgo tira dois caras, que a torcida não tem tanto apreço assim, e coloca jogadores que podem trazer sobrevida ao VAR. Digão está expulso! Valdívia levantou na boca do gol, a bola bate, rebate, sobrou o Henriquez, saiu na cara do gol, Henriquez na trave! Ela explodiu na trave sem ângulo, bateu o colombiano por outro ano. A chuta com a canhota, levantou na área, segunda trave, Marrone, na genor, pegou, largou, tá viva na área, batida! GOOOOOOOL! O Castan do Vasco! Explode São Januário! Marrone de cabeça, genor! Bruno César cavou na área, Thiago vem, a genor! Dá pra saber se entra uma zona do rebaixamento, bola enfiada, Pikachu é puxado, o árbitro dá falta, é frontal e vem cartão expulso, Frazan! Vem Bruno com a canhota, bateu, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Vasco! Bruno César! Ele jogou na... Levantou a cabeça, caprichou, cruzamento na boca do gol, agenou!